Vai ser operado? Ai, coitado do Sebastião. Sim, 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 ok. Eu vou pra lá. Vou operar o Sebastião de apendicite. Nossa, caramba. Sim, eu vou pro hospital. Então eu vou com você. Vem, vamos. Obrigada. Olá, boa tarde. Eu preciso de informações sobre meu irmão, Sebastião Lascuram. Ah, sim. Por favor, só um momento. Obrigado. Nando. Obrigado. Quando que ela voltou, Fanny? E por que que você não disse nada? Helena, eu só a vi agora. Eu não fazia ideia de que ela ia voltar. Tá, mas o que que ela tá fazendo aqui? A gente tava na universidade. A Ana me ligou e nós viemos juntas. Mas não faz um drama, tá? Ah, enfim. Fanny. Fanny, o doutor Angel tá operando o Sebastião. A Ana e o papai estão no quarto. Se quiser ir, é no 402. Ok, vamos. O que foi? E você ainda me pergunta? Oi. Oi. Com licença. Todo. Eu sei, você tem que ficar pelo seu irmão. E eu não suporto a Edith. Não posso ficar perto dela, Nando. Bom, te acompanho até em casa? Não, não, Nando. Não. Olha só, Helena. Uma coisa que eu quero deixar claro. Eu não sabia que a Edith ia voltar, tá legal? Tá, tudo bem. Ninguém tá te culpando. Então, por que você não pode ficar comigo aqui? Olha só, eu ia voltar pra Los Angeles pra manter a minha saúde mental, porque eu não queria continuar me encontrando com ela. Ah, olha, eu não tenho nada a ver com ela, entendeu? Escuta, você se lembra quando você estava indeciso? Aham. Faz muito tempo. Eu acho que você disse que... que você me escolheu porque me amava mais. Aham. E daí? O que eu quero dizer é que... Eu não acho que da noite pro dia você tenha deixado de sentir alguma coisa por ela. Sei lá. Olha, Helena. Vamos supor que você tenha razão. Eu não tô dizendo que tem. O mais importante pra mim é que eu escolhi você. Quem é minha namorada? Você. Tanto faz. Eu já te disse que eu não quero enfrentar a Edith. Nem por você, nem pela Fanny. Ah. Ah. Ele vai ficar bom. É, tudo bem. Nando, e a Helena? Ela já foi. Não, nem olha pra mim, Nando. E por que ela foi? Ela disse que não consegue ver a Edith. Ai, não, desculpa. Na verdade, eu não quero causar problemas. Eu já vou. Não se preocupe. A Helena já foi embora mesmo, então é melhor... Não, diz pra ela relaxar, porque eu não quero nada com você, viu? Aham, ok. Não, é sério. Sem falar que eu não voltei pelo Nando. Voltei pelos meus estudos e por você, eu já disse. E eu não tenho tempo pra ficar brigando por homem. Deja-me roubar teu coração.